Você fazendo falta e eu fazendo birra Doido pra ter uma recaída com você de novo Pra que ficar fingindo que eu não te quero Se lá na pista todo boi eu tô tirando zero Quero, prometi nunca mais recair Só que essa promessa eu não vou cumprir Eu posso até ser forte derrubando boi Mas o meu ponto fraco é o que rola entre nós dois Eu posso até ser forte derrubando boi Mas o meu ponto fraco é o que rola entre nós dois Eu posso até ser forte derrubando boi Eu posso até ser forte derrubando boi Mas todo mundo sabe que a minha sina é te amar É te amar Você fazendo falta e eu fazendo birra Doido pra ter uma recaída com você de novo Pra que ficar fingindo que eu não te quero Se lá na pista todo boi eu tô tirando zero Prometi nunca mais recair Prometi nunca mais recair Só que essa promessa eu não vou cumprir Eu posso até ser forte derrubando boi Mas o meu ponto fraco é o que rola entre nós dois Eu posso até ser forte derrubando boi Eu posso até ser forte derrubando boi Mas o meu ponto fraco é o que rola entre nós dois Eu posso até ser forte derrubando boi Disfarçar, mas todo mundo sabe Que a minha sina é te amar, é te amar Desde pequeno com meu pai Eu ia assistir a raguejada Ficava impressionado com o boi Com a força que o raqueiro derrubava ele na paz O povo aplaudia Aquela era a minha alegria Ali o meu destino me chamava Eu já sabia o futuro que me esperava Eu já sabia o futuro que me esperava Sonhei, sofri, cheguei E aquele menininho sonhador Agora é campeão dos campeões de raquejada Derruba a boi é meu esporte, meu amor Agora é campeão dos campeões de raquejada Derruba a boi é meu esporte, meu amor Sonhei, sofri, cheguei E aquele menininho sonhador Agora é campeão dos campeões de raquejada Derruba a boi é meu esporte, meu amor Agora é campeão dos campeões de raquejada Derruba a boi é meu esporte, meu amor Desde pequeno com meu pai Eu ia assistir a raquejada Ficava impressionado com o boi Com a força que o raqueiro derrubava ele na paz O povo aplaudia Aquela era a minha alegria Ali o meu destino me chamava Eu já sabia o futuro que me esperava Eu já sabia o futuro que me esperava Sonhei, sofri, cheguei E aquele menininho sonhador Agora é campeão dos campeões de raquejada Derruba a boi é meu esporte, meu amor Derruba a boi é meu esporte, meu amor Sonhei, sofri, cheguei E aquele menininho sonhador Agora é campeão dos campeões de raquejada Derruba a boi é meu esporte, meu amor Derruba a boi é meu esporte, meu amor Derruba a boi é meu esporte, meu amor Você vai ter que aceitar Quem foi que chegou primeiro Desde pequeno Minha lida é com o gato Quando cresci, virei vaqueiro apaixonado A vaquejada virou minha profissão Derruba o boi na faixa, não é mais só diversão Você chegou e no meu peito fez estrago Mas minha vida ligada Por você não mudo não Não deixo de ser vaqueiro Se quiser mesmo me amar Você vai ter que aceitar Quem foi que chegou primeiro Não deixo de ser vaqueiro Se quiser mesmo me amar Você vai ter que aceitar Quem foi que chegou primeiro Desde pequeno Minha lida é com o gato Quando cresci, virei vaqueiro apaixonado A raquejada virou minha profissão Derruba o boi na faixa, não é mais só diversão Você chegou e no meu peito Você chegou e no meu peito fez estrago Mas minha vida ligada Por você não mudo não Não deixo de ser vaqueiro Se quiser mesmo me amar Você vai ter que aceitar Quem foi que chegou primeiro Não deixo de ser vaqueiro Não deixo de ser vaqueiro Se quiser mesmo me amar Você vai ter que aceitar Quem foi que chegou primeiro Não deixo de ser vaqueiro 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 Eu tava com seb постas Eu sou raqueiro da fazenda, o mato é meu primeiro amor Cuidar de gado foi meu pai que me ensinou Que aprendeu desde criança junto com o meu avô De pai pra filho, essa herança ele passou Sou raqueiro, vou de gado na pista, eu sou o terror Se for bem bravo, eu amasso, sim senhor Com minha fé em Jesus Cristo, de nada tenho temor Nossa Senhora foi quem sempre me guiou Minha vida é uma labuta, da força bruta, meu suor se vai Aprendi que ser raqueiro é trabalhar onde estou e honrar meus pais Me zombaram na cidade, sei que minha faculdade eu não era capaz Meu diploma é de raqueiro, e dentro da pista nenhum vale mais Eu sou raqueiro da fazenda, o mato é meu primeiro amor Cuidar de gado foi meu pai que me ensinou Que aprendeu desde criança junto com o meu avô De pai pra filho, essa herança ele passou Sou raqueiro, vou de gado na pista, eu sou o terror Se for bem bravo, eu amasso, sim senhor Com minha fé em Jesus Cristo, de nada tenho temor Nossa Senhora foi quem sempre me guiou Minha vida é uma labuta, da força bruta, meu suor se vai Aprendi que ser raqueiro é trabalhar onde estou e honrar meus pais Me zombaram na cidade, sei que minha faculdade eu não era capaz Meu diploma é de raqueiro, e dentro da pista nenhum vale mais Meu diploma é de raqueiro, e dentro da pista nenhum vale mais Minha vida é uma labuta, da força bruta, meu suor se vai Aprendi que ser raqueiro é trabalhar onde estou e honrar meus pais Me zombaram na cidade, sei que minha faculdade eu não era capaz Meu diploma é de raqueiro, e dentro da pista nenhum vale mais Meu problema é uma labuta, meu suor se vai D�� É bruta nas palavras, nem se fala errado De porta e boné que tão afivelado Gamei no teu sorriso, tô apaixonado Quem diria, olha o vaqueiro sendo dominado A matutinha do interior Toda cheirosa ganhou meu amor Seu jeito é bruto, não fala que ama Mas a conversa muda quando está na cama Como é que não ama se ela é totalmente diferente das iguais? Como é que não ama se ela faz amor do rei que nenhuma faz? Sua beleza é tão natural Mulher de verdade, não de rede social Como é que não ama se ela é totalmente diferente das iguais? Como é que não ama se ela faz amor do rei do que nenhuma faz? Sua beleza é tão natural Mulher de verdade, não de rede social A matutinha do interior Toda cheirosa ganhou meu amor Seu jeito é bruto, não fala que ama Mas a conversa muda quando está na cama Como é que não ama se ela é totalmente diferente das iguais? Como é que não ama se ela faz amor do rei do que nenhuma faz? Sua beleza é tão natural Mulher de verdade, não de rede social Mulher de verdade, não de rede social Mulher de verdade, não de rede social Como é que não ama se ela é totalmente diferente das iguais? Como é que não ama se ela faz amor do rei do que nenhuma faz? Sua beleza é tão natural Amo de verdade, não de rede social Música Acordo cedo no dedo à aurora Peço pra Nossa Senhora pra me abençoar Pego minha cela, rei o meu cavalo Olho para as titãs julgadas, esse é meu labutá Acordo cedo no dedo à aurora Peço pra Nossa Senhora pra me abençoar Pego minha cela, rei o meu cavalo Olho para as titãs julgadas, esse é meu labutá Minha vida é simples, porém de riqueza Eu tesouro e a natureza, esse é o meu lugar Sou um vaqueiro privilegiado Tenho sempre Deus do lado pra me abençoar Mas quando estou dentro da pista Foque algada, pura vista, pois não posso errar Nesse momento eu me sinto artista Quero ver meu nome na lista Lá no turpista Mas quando estou dentro da pista Foque algada, pura vista, pois não posso errar Nesse momento eu me sinto artista Quero ver meu nome na lista Acordo cedo no dedo à aurora Peço pra Nossa Senhora pra me abençoar Pego minha cela, rei o meu cavalo Olho para as titãs julgadas, esse é meu labutá Acordo cedo no dedo à aurora Peço pra Nossa Senhora pra me abençoar Pego minha cela, rei o meu cavalo Olho para as titãs julgadas, esse é meu labutá Que a vida é simples, porém de riqueza Eu tesouro, a natureza, esse é o meu lugar Sou um vaqueiro privilegiado Tenho sempre Deus do lado pra me abençoar Mas quando estou dentro da pista Foque algada, pura vista, pois não posso errar Nesse momento eu me sinto artista Quero ver meu nome na lista Lá no turpista Mas quando estou dentro da pista Foque algada, pura vista, pois não posso errar Nesse momento eu me sinto artista Quero ver meu nome na lista Lá no turpista Lá no turpista Lá no turpistas Pesadinha, um top dava aí. Alô, parceiro Chico e o C3, o pão trinta de Chico Chico vai aí. Alô, Cleio Pinto, tamo junto. Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão. O povo todo animado, perdido o piseirão. Eu já tô doa leve, toquei minha pesadinha. A festa foi animada até amanhecer o dia. Eu cheguei lá na festa, foi apuradinha. Simbora, meu filho! Isso aí, valente! Quero mandar uma volta pro canal, meu parceiro, o Pé, o C3, o C3, o Portal de Chico Chico. Tamo junto! O Pé, o C3, o C3, o C3, o C3, o C3, o C3. Não era pra ser só um outro caro, como o carro eu ganhei. Uma pala, cita muito, só pegar. Nada, 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 nada. Eu vou fazer o seu voltado, eu vou fazer o seu bom grande. E o seu último, eu vou ganhar por toda a gente. Oi! It's a Lade! É pra tocar no paredão DJ Chagatinho, o coral do Piauí Vamos ver! Se for na dança Eu me lembro que a noite está tudo bem Mas não vou saber o que você tem Eu me lembro que a noite está tudo bem Se embora, meu filho, que jovem do leite Quero mandar um alô para o final do meu parceiro DJ Rio do Marley, o final do Júlio Hoje eu parei pra desistar Você falou tudo que não dava mais Não entendi Vou sair pro rolê Vou tomar de chata Vou te esquecer Vou sair por aí Tem hora pra voltar Vou me enviar Chama-me, pisteiro Chique, o bebê, chupou Chique, 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 chique Léo, Bahia Pros vaqueiros do meu Brasil Pega o boi, meu filho Vamos embora comigo assim no que verão Volume 3 Vaqueiro que é vaqueiro Tem que montar a cavalo Pegar na vaquejada E tomar pinga no gagalo Vaqueiro de verdade Tem que dançar a raça perto Eu vou seguir em dinheiro Pra gastar com as mulheres Vaqueiro que é vaqueiro Tem que montar a cavalo Pegar na vaquejada E tomar pinga no gagalo Vaqueiro de verdade Tem que dançar a raça perto Eu vou seguir em dinheiro Pra gastar com as mulheres Correr no meio do mato De chapéu e de ribão Montado no cavalo Sem temigo, garra Tem que dançar Tem que dançar Tem que dançar Meu pai Bora falar de amor Meu patrão Meu pai Eu tô chegando pra tocar o meu forró Quem tá dançando faz o som levanta a cor Eu tô dançando solto e dançando agarradinho Eu tô chegando pra tocar o meu forró Quem tá dançando faz o som levanta a cor Eu tô dançando solto e dançando agarradinho Meu pai Vamos simbora dar um rola na motinha do papai Eu tô dançando solto e dançando agarradinho Eu não sou da rua, não tenho dó de rã Já bem, não tem Ferrari, mas a mulher é alta beira Eu sou cara alta frau, extinto animal Eu tô fazendo sucesso com a motinha amarela Eu não sou da rua, não tenho dó de rã Já bem, não tem Ferrari, mas a mulher é alta beira Eu sou cara alta frau, extinto animal Eu tô fazendo sucesso com a motinha amarela Eu saio pela rua, escapamento, estralando Paro pra tomar uma mulherada Vai sair Alô meus pivade A mulherada tá chegando Hoje é safarra, hein Simbora, Leobaria Vai tocar nos varedões Hoje eu quero só Sair pra beber Quero tomar todas Pelo dia amanecer Já fez um estoque Chamei a mulherada E eu fui dar um rolê com a mulher pela cidade Veja só o que aconteceu Opa, parou o trânsito Ela passando na avenida rebelando Cheia, usou mulher E o que tava acompanhado apanhou Opa, parou o trânsito Ela passando na avenida rebelando Cheia, usou mulher E o que tava acompanhado apanhou Eu tava, eu tava E desforcei o corpo Sabe o que me fascina nessa mina E me deixa Sem noção Sabe o que ela faz e me alucina É quando mexe O corpo, o João Ela desce Me provocando E é mais um sucesso novo Vai de frente, vem de costa Vai, Renan Vem dançar meu shot Vem cair na cilindueira Isso é forró Pra dançar a noite em torreira Aqui não tem textura O povo dança como gosta Dança lá e vem pra cá Vai de frente, vem de costa Vem dançar meu shot Vem cair na cilindueira Isso é forró Pra dançar a noite em torreira Aqui não tem textura O povo dança como gosta Dessa lá e vem pra cá Vai de frente, vem de costa 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 Não posso Eita! Ha, ha, ha Frenão, hein? Olha só! Ela passando Vem olhando Eu já não sei que ela anda revolando Fazendo graça, por onde passa Fazendo charme, amassaiada, babando Ela passando e eu olhando Eu já não sei que ela anda rebolando Fazendo graça, por onde passa Fazendo charme, amassaiada, babando Mas quem traz o meu esposo, eu tô na dela Mas por enquanto eu tô no ponto nessa E eu faço a conta da felicidade Pra galera da cachaça aí Vai sair comigo Tem que ser bom de cachaça, hein? Sai comigo, tem que ser bom de cachaça E aí na parra, mete a cara na margaça Deixa o canjeiro, pinta a cura mãe Ele para o regue, lendo o fio, lendo o litrão Vai sair comigo, tem que ser bom de cachaça E aí na parra, mete a cara na margaça Aqui do que cozinha, pinta com limão Ele para o regue, lendo o fio O mundo chora, o povo sofre Estamos vivendo um momento de turbulência Mas Deus é maior Que Deus abençoe o nosso Brasil E aí na parra, mete a cara na margaça Meu pai Oh, saudade da roça Vamos, Timó E essa vai com todos os produtores de farinha da região Aqui lá vai carinhoso, meu Bahia Eu sou um baqueiro Eu sou um baqueiro Eu sou um baqueiro sem grá Eu sou um baqueiro Eu sou um baqueiro apaixonar Eu sou um baqueiro Eu sou um baqueiro sem grá Eu sou um baqueiro Eu sou um baqueiro apaixonar Léo Bahia, o pancadão suingado Pra vocês, mais uma vez com o trem bala carregado de paizão, hein? Isso é Léo Bahia do volume 3 No instante de ti, não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada, não sei de mais nada Choro de... Mais uma dos Skylovers do forró O Índia, não fale assim comigo Você falando desse jeito eu me derreco Até sentir um frio dentro do peito Léo Bahia, o pancadão suingado Oh, negócio bom! Literalmente apaixonado, hein? Pra tocar ao seu coração Vem comigo assim, ó Vem, fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui Pra te ouvir Falar de mim Léo Bahia, o pancadão suingado E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação aí, hein? Alô, Gê Caceteu O portal da divulgação oficial Espero que caminhe a divulgação Simula-se, hein? Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar O meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está Vinte e quatro Oi Isso é violente Ela me deixou aqui E agora vive por aí No pé da noitada No pé da balada E eu fico aqui Com a solidão E eu fico aqui Ela Esquera O meu sentimento Foiiu E eu fico aqui E com a solidão E eu fico aqui E eu fico aqui Eu fico aqui O que é que pariu O que é que pariu Esquerda